E aí, minhas ovelhinhas do meu pastoreado! Antes de mais nada, você deixa eu dar um grito? Sabe, o pastor foi deposto do trono. E o meu sonho era subir aqui e poder falar. E o que falaremos hoje? Falaremos sobre armas. Sim, você já percebeu que no exército, os soldados sempre têm o bom manejo das armas. A quem apresentar, a quem não apresentar. Sim, aquilo ali significa o tato, a praticidade, o bom manejo e saber contra quem e contra o que direcionar as armas. E nós daqui a plebe rude? Sabe, eu na rebelião dos céus, eu era um cabo das armas. Não é à toa que aqui neste planeta eu sou o regente do fogo e dos fios de alta tensão. Mas, e nós da plebe rude? Quais são as nossas armas? Para ser sincero, essas armas do exército, da polícia, não servem para nada em nossas mãos. Afinal, a polícia quando vem já vem dando. O bandido quando vem já vem dando. E com quem é nossa luta? Sim, a nossa luta da plebe rude é contra os principados. Podestades, sim, os reinos demoníacos. É essa arma que você precisa ter em mãos sempre. Né, Satanás? Existe melhor identidade do que o profeta Jó? Eu ouvi. Ele disse que não. O inferno teme ao ouvir o nome de Jó. E você precisa manifestar esta arma de dentro de você. Mas como se capeta? Todo ser tem uma arma interior. Sim, eu vou lhe ensinar a como mostrar sua identidade. Aqui. Puxe de dentro de si a sua identidade. E mostre. Mostre. E mostre a todos. Não tenha medo. E o que são essas identidades? Uma vida limpa. Honesta. Um bom pai. Um bom filho. Um bom cidadão. Sim, diante destas identidades. Muitas potestades demoníacas. Mete o pé. Quer entender? E é tudo isso que você precisa. E precisa sempre ter em mãos. Existe um menino. Eu chamo ele de um menino do dedo de Deus. Ele é budista. Mas ele pode nascer em todos os lugares. E toda vez que ele chega perto de alguém. É tanto tato. É tanta renúncia de uma vida. Que quando ele pede um favor. Não existe como recusar. Porque os olhinhos dele chega a lhe puxar para dentro dele. E ele mostra os milhares, os séculos de renúncia. E a vontade interior dele de fazer aquilo. Se essa criança converteu o Ed Murphy, que é da malandragem, não vai converter a nós? Exatamente. É essa. E identidade interior. Que cada qual precisa desenvolver. Não importa se você é um cabalheireiro. Se você é um frentista. Se é sargento da polícia. Mas, na luta espiritual, armas, geralmente, se voltam contra você mesmo. Se voltam pelas mãos dos seus familiares. Você consegue entender? Mas, a arma que você apresenta, do seu bom nome, do sua vida honesta, de ser um bom filho, um bom pai, um bom pastor, um bom portador do sacerdócio. Esse sim, faz demônios meterem o pé. Então, vamos recapitular. Cada qual puxe de dentro de si a sua identidade interior. Abra a carteira. E não tenha medo de mostrá-la. Lembre dessa boa criança. Que quando chega e toca em você, ela não precisa dizer nada. Porque o próprio olhar já lhe puxa para dentro dela. E ela já lhe mostra todos os desejos do seu coração.